Hoje nós vamos acompanhar a produção desta tigela de Jatobá. Existem diversas formas de se tornear uma tigela, com técnicas e ferramentas variadas. Esta é a minha. Eu sou o Tomás Brasil e esta é a Madeira que Gira. A primeira coisa a fazer é centralizar a madeira. Como ela está já quadrada, é mais fácil porque é só pegar pelas esquinas e formar a nossa marcação ali no centro. Eu também costumo fazer um furinho de guia, uso um punção para ajudar no posicionamento da broca da furadeira, que é o tamanho necessário para fazer a fixação no parafuso central da placa de castanhas. A minha placa de castanhas é uma super nova da Tecnatur. E o parafuso central é o da própria fabricante. É um equipamento bastante robusto, me permite trabalhar as madeiras de até uns 6 kg, segundo o fabricante. Esta peça não é tão pesada, apesar do tamanho de 25 cm aproximadamente, mas funciona muito bem para o que a gente vai fazer. Peça presa no torno, descansa aproximado, chegando para ver se não há contato em momento algum da madeira com o descanso. E aqui é algo importante, que é uma questão de segurança. Eu trabalho sem qualquer tipo de anel ou coisas penduradas nos dedos, e o meu jaleco tem a possibilidade de você prender as mangas. Isso é para evitar que haja contato do tecido com a madeira e possa haver um puxão causando um acidente. Começando a trabalhar, a gente faz o desbaste das quinas. Eu estou usando uma goiva de bacias, já de cara, porque é mais fácil trabalhar nesta posição com a goiva de bacias. A gente vai passando e checando o andamento. A medida que o trabalho vai andando, a gente muda o posicionamento do descanso para justamente ter esse ponto de apoio. E uma das coisas importantes que a gente tem que falar neste momento é o posicionamento da ferramenta. O chanfro da ferramenta deve ficar sempre em contato com a madeira. O corte é muito tangencial e é esse corte onde a gente consegue manter o contato do chanfro com a madeira que vai dar a melhor qualidade na superfície, que vai deixar a superfície mais lisa sem esgarçamento da fibra. Como a gente tem uma questão de distanciamento da ponta da ferramenta até a base do apoio, é interessante que a gente faça o trabalho por partes. Vai cortando sempre pequenas partes e deixando uns degraus. na madeira para a gente poder retomar o corte depois. Uma vez que a peça está praticamente arredondada, eu opto por mudar o posicionamento e trabalhar o fundo da peça. Aquela partezinha ainda que ficou quadrada, a gente vai tirar depois quando terminar a curva. Um ajuste importante que tem que ser feito na hora que a gente muda o posicionamento é a verificação do centro da peça e da altura do descanso. Sempre lembrando que a ferramenta deve cortar na linha de centro ou bem próxima a ele, que vai proporcionar o melhor corte. Então, a gente posiciona o descanso com a altura necessária para que a ponta da ferramenta alcance o centro da madeira. Então, com o descanso reposicionado, a gente vai acertar o fundo da peça. A primeira coisa é fazer o acerto aqui da planificação da base. Vamos em direção ao centro, que o descanso deu uma mexidinha e a gente acerta, mas o corte é em direção ao centro para planificar esse fundo. Tirar aquela texturização da madeira que estava na superfície. E eu gosto sempre de deixar o fundo levemente curvado para dentro. Isso faz com que a peça se apoie num anel externo da base, dando maior sustentação à peça. Aqui a gente faz a marcação do que vai ser o recesso para encaixe na placa. Quando a gente for virar a peça, a gente precisa fixar ela de alguma forma. E a maneira que eu gosto de fazer isso é com um recesso. Então, aqui a gente escava o recesso. A gente fez a marcação usando um compasso de ponta seca. Faz a escavação da área ali. A placa de castanhas vai entrar ali e vai ser expandida em direção à parede que fica, garantindo a fixação da peça. Eu usei um partidor reto ali só para ajustar a parede. E com o formão chanfrado reto, estou só fazendo o negativo ali da parede para que a placa possa se encaixar. Com uma régua, então, faço a medição do que vai ser o pé. Eu gosto de bases largas. Eu uso, geralmente, metade do tamanho da peça para fazer a base e dar sustentação à peça. E com isso a gente começa, então, a preparar a curva que vai ser a lateral da tigela. E também a formar o pé, que vai ser a nossa base. Aqui uma paradinha no trabalho para trocar a velocidade. Eu tinha começado com a velocidade mais baixa do torno, que é em torno de 450 RPM. E como a peça já está bem estabilizada, eu resolvi aumentar a velocidade. Fui para a segunda velocidade do torno, que é de 950 RPM. Isso vai me garantir um corte mais tranquilo, mais firme, mais preciso. Com uma boa qualidade de superfície. Com a velocidade já marcada, a gente vai, então, fazendo aí os próximos cortes. Que é a definição, justamente, do que vai ser a base da tigela e a parte de baixo da curva. Eu, sempre quando estou trabalhando, faço esses degrauzinhos. A gente já comentou sobre eles antes. Esses degraus, eles servem para a gente recuperar o corte à medida que o trabalho vai progredindo. Quando a ponta da ferramenta fica distante, a gente para o corte e recupera o traçado a partir do degrau anterior. Isso permite que a gente tenha maior firmeza e controle na superfície, à medida que a gente vai trabalhando. E chamando a atenção, de novo, para a questão do chanfro da ferramenta em contato permanente com a superfície. Vocês podem ver que a superfície, inclusive, fica brilhosa, porque a ferramenta, primeiro, está muito bem afiada. E, segundo, o corte está sendo totalmente apoiado no chanfro para que eu tenha a melhor superfície no trabalho. Aqui a gente faz os acertos na parte inferior, acertando direitinho o pé, fazendo a curvatura necessária. necessária e o detalhamento ali do encontro do pé com a curva externa da tigela. A gente segue, então, fazendo o resto da parede, dando sequência à lateral do objeto, deixando ele finalizado. Faz uma rápida verificação, ver se está tudo ok e parte para o acabamento. Apesar de eu considerar a peça com um bom acabamento, eu resolvi usar o disco de lixa como acessório da furadeira para acelerar um pouco mais ainda o trabalho. O acabamento que eu faço, ele é, geralmente, bem demorado. Eu uso, pelo menos, 4 ou 5 grãos de lixa, começando com 120 e chegando a 400. E posso levar meia hora a 40 minutos para fazer o acabamento de uma peça. Então, gosto de deixar a superfície realmente bem trabalhada para não ficar nenhuma marca. Depois dos grãos de lixa, eu passo a manta sintética, que ela ajuda a fazer o micro lixamento e polimento da madeira. E aqui, como é uma tigela que vai levar, vai ser usada para alimentos, pode ser usada para alimentos, eu estou usando o óleo mineral, aplicando uma boa dose de óleo mineral, desses de farmácia mesmo, para fazer a proteção da pele. Sempre que eu aplico o óleo, eu faço também um lixamento fino, eu passo a lixa mais fina, no caso aqui a 400, para tirar qualquer tipo de rebarba que possa aparecer quando a gente aplica o óleo na madeira. Causa um inchaço na madeira e ela pode, então, apresentar alguma farpinha. E eu sempre passo novamente a lixa, a manta e cubro de novo com a camada de óleo para ficar o melhor acabamento possível. Com a parte exterior da tigela pronta, a gente vai tirar do parafuso e tira o parafuso da placa, claro. E aí vai prender na placa de castanho por expansão, ou seja, a peça vai entrar ali e a placa vai abrir por dentro do encaixe que foi feito. Sempre que a gente faz a inversão da peça, pode ser que ela fique levemente oscilante. Então, a gente faz um rápido ajuste para garantir que ela fique na posição otimizada. Melhor maneira de conseguir isso e que fique tudo de novo alinhado para a gente não ficar com ela mais alta de um lado do que do outro. Descanso reaproximado, checada a altura do descanso para a ferramenta cortar na posição correta. A gente então vai começar a trabalhar a face superior, vindo da beirada em direção ao centro e fazendo com que a superfície fique regular. Vocês vão reparar que a gente vai começar agora a escavar. Eu sempre deixo o meio da peça como essa ilhota no meio da escavação. Isso tem duas funções. A primeira é que caso ocorra qualquer tipo de falha, qualquer tipo de coisa que seja necessário reinverter a peça para fixar, eu ainda tenho o ponto de fixação original para poder fazer qualquer tipo de acerto no fundo, alguma coisa que acontecer. E a outra coisa é que como é um pedaço de madeira maior, essa massa central ajuda a dar estabilidade na peça. Se a gente escavasse ela toda de uma vez, quando a gente chega numa parte mais afinada, a madeira pode começar a vibrar. E essa massa extra de madeira aí no meio ajuda a estabilizar a peça e fazer com que ela vibre menos. Vocês vão reparar que eu continuo trabalhando com os degraus. A gente faz os cortes para num determinado momento e retoma eles adiante e sempre mantendo o chanfro da ferramenta muito bem apoiado contra a madeira para que a gente tenha o melhor corte possível. Aí a gente vai desbastando já a parte central, uma vez que a gente chegou num ponto onde precisa desbastar ela para prosseguir e aparentemente não vai dar nada de errado. A gente espera que não dê nada de errado com o objeto, então a gente já pode ir tirando também a parte central. E aqui a gente consegue ver direitinho a função dos degraus. Olha lá, pega um degrau, segue com ele e retoma do degrau anterior para continuar. Sempre que a gente fica com uma parede muito grossa de corte, a gente faz um degrauzinho e continua o corte depois. Vocês veem que a gente continua limpando a parte central e eu quero chamar a atenção aqui para o posicionamento da goiva. A gente sabe que o corte deve ocorrer próximo à linha de centro, nivelado ali na linha de centro. Mas vocês vão reparar que principalmente quando eu chego na curva interna ali da tigela, a ponta da ferramenta está mais alta. Ela faz um arco para cima e depois baixa em direção ao centro da tigela. Isso é porque devido à inclinação do chanfo, à angulação do chanfo, para você conseguir o melhor corte, você precisa mudar um pouco o posicionamento da ferramenta para que consiga fazer a curva e não fique um canto reto ou alguma coisa fora de posição ali. Uma vez que a gente está mais ou menos satisfeito com a curvatura interna, pode se dedicar aqui a fazer a borda. Eu gosto de uma borda levemente chanfrada para dentro, então eu uso a régua para ver a inclinação. Ali eu achei que estava um pouco inclinado demais e resolvi diminuir um pouquinho essa inclinação. Dá uma quebradinha com a lixa na quina mais pontuda ali para evitar da gente arrastar a mão e se cortar. E volta então ao interior da peça para chegar na espessura adequada. Eu gosto de deixar minhas peças sempre com a mesma espessura ao longo de toda a parede. Aqui não é o caso, a madeira já está seca e bem estabilizada. Mas quando a gente está trabalhando com a madeira um pouco mais úmida e a gente deixa espessuras diferentes na parede, a gente tem uma possibilidade de empeno da madeira e o surgimento de rachadura, porque a madeira mais espessa vai secar em uma velocidade diferente da madeira mais fina e pode dar uma variada ali e causar um empeno ou uma rachadura. Com a espessura definida, a gente vai acertando a parte central para que o fundo fique bem plano. A tigela é bem larga, então esse fundo acaba ficando mais planificado. Qualquer ressalto que ainda se sinta ali, a gente pode voltar e fazer algumas passagens mais finas para acertar esse platô, tirar qualquer calombo que tenha ficado por ali. Com a superfície interna então acertada, a gente vai para o acabamento. Sempre lembrando de usar máscara quando a gente faz o processo de lixação, a quantidade de pó é sempre muito grande, então convém a gente aí trabalhar com máscara. Eu uso também um coletor de pó, que vai diminuir bastante o pó da lixa no ambiente, mas é sempre bom usar máscara. Principalmente se a gente estiver fazendo um processo forçado com a lixadeira, como está sendo feito aqui dentro. Sempre lembrando, na lixadeira, como ela é um disco grande, a gente não pode fazer as curvas. Ali eu estou usando só para acertar a parte central da peça e a gente prossegue fazendo o processo normal, que é manual com a lixa. Vai de novo os mesmos grãos usados do lado de fora, faz a mesma coisa do lado de dentro. Lixa em todas as partes, beiradas, finas, faz tudo certinho e o lixamento fica pronto. Uso também a manta sintética, o processo é exatamente o mesmo do lado externo. A aplicação de óleo também por toda a peça, a beirada, tudo certinho. E depois da aplicação de óleo, a gente vai mais uma vez aplicar a lixa fina para tirar qualquer empelotamento que fique na fibra por causa da aplicação do líquido. E aí a gente vai passar novamente a manta sintética e aplicar mais um pouco de óleo. Fora do torno, essa peça ainda vai ficar uns dias descansando e o óleo vai ser reaplicado para completar a cobertura e dar a proteção necessária para o trato com alimentos depois. E aí a peça é pronta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. E aproveite para se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que foi mostrado no filme, faça sua pergunta nos comentários. Assim que der eu respondo. E aí a peça é pronta. E aí a peça é pronta. E aí a peça é pronta. E aí a peça é pronta.